Um vereador, cobrança com relação a melhorias na saúde, né? Continuamos aí na cobrança ao Executivo Municipal para que dê melhor atenção às pessoas do nosso município em relação à saúde pública. A saúde pública de Mato Pá, muitas das vezes, é falada. Não, a saúde pública a nível nacional está ruim. Nós não devemos olhar o nível nacional. Nós devemos olhar o nosso município. O nosso município está necessitando hoje de profissionais de saúde que permaneça no município. Às vezes é feita uma contratação onde o profissional fica aqui poucos dias e causa-se muito transtorno até conseguir um novo profissional para a saúde. Então, esperamos aí que o Executivo continue contratando e contrate, dê preferência, a médicos com especialidade. Hoje nós estamos aí carentes de um ortopedista. Então, quando se abre uma consulta, tem 50 pessoas esperando. Tem uma consulta, mas tem 50 pessoas esperando. Então, o município, às vezes, demora para contratar esse profissional. E muitas outras especialidades necessitam dentro do município. Então, nós batalhamos muito e vamos continuar cobrando do Executivo para que traga algum profissional na área da saúde que permaneça em nosso município. Muitas das vezes é necessário que esse profissional tenha um contrato mais fixo, mais firmado para demorar mais tempo aqui.